Policiais do choque durante o patrulhamento ontem à noite na região da Vila Nova abordaram duas pessoas em atitude suspeita. Durante a abordagem localizaram arma e os dois jovens detidos confessaram que iriam praticar um assalto em uma pizzaria. Policiais do pelotão do choque conseguiram frustrar um assalto a uma pizzaria ali na rua Araguaia, na Vila Nova. Inclusive duas pessoas foram presas, o Eduardo Henrique da Luz Passos, 18 anos, e também o André Luiz Vieira da Fonseca, de 29. O patrulhamento foi uma ação muito rápida, vocês perceberam a atitude suspeita e o bote certeiro. Exatamente, nós estávamos em patrulhamento ali naquela região e ao nos depararmos ali com dois elementos em atitudes suspeitas, fizemos a abordagem dos mesmos e foi encontrada aí uma arma de fogo na posse de um dos elementos. Engagado a eles a respeito da arma, eles confessaram que tinham intenção de fazer o bote. Exatamente, eles estavam a uns 10, 15 metros de uma pizzaria e declinaram aí pra gente, queriam efetuar um roubo àquela pizzaria. Ou seja, e eles também, pelo que pode se levantar, já tem passagem inclusive pelo crime de... Já, já, já tem passagem, inclusive um dos elementos, é... Ele saiu do sistema prisional aí há cerca de 10 dias e já estava no mundo do crime de novo e já ia praticar um outro crime grave, né? Um outro roubo. Eduardo, quem que era a arma? Era a minha. Quem que... O que que vocês iam fazer? Praticar um assalto. Quem que bolou a ideia do assalto? Eu mesmo. Foi você? Sim, senhor. O que que vocês planejaram? Como é que vocês iam entrar lá? Iam entrar, pegar o dinheiro só e pronto. Só você então estava com a arma, você estava de posse da arma. Onde você conhece o André? Conheço da rua. Chamou ele pra fazer o... Vocês vão dividir a grana? Já tem passagem, não? Sim, senhor, só com do menor. O André, o que que você tem a ver com essas coisas? Não, 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 olha. Você foi chamado pra fazer o roubo? Não, não fui chamado pra nada, não. Tinha conhecimento da situação que ele estava armado? Imaginava que ele estava armado? Mas ele falou aqui que chamou você. Já tem passagem a água, não é mesmo? O que que você respondeu? Assalto. Assalto. Os caras confessaram lá, pelo menos o primeiro ali, é um pouco mais boca aberta, né? Já declinou tudo ali, falando que realmente iriam praticar o assalto. O segundo ali, já é um cadeiro velho, já ficou mais ligeiro, não, não sei de nada, não vi nada, nem conheci o cara ali. É sempre a mesma conversa. Daí vai checar a ficha do cara, o cara saiu faz dez dias da cadeia, tem passagem por roubo e assim vai. E eles falam, sim, sabe, com a voz serena, tranquila, parecem uns coitadinhos, uns anjos, né? Rapaz, mas isso quando entra no estabelecimento comercial, que vai tomar o teu dinheiro, cara. Eles tocam terrorismo lá dentro que você não tem ideia, cara, você não tem ideia. Não tem muita gente que fica a dó com aquela vozinha mansa, rapaz, não, de jeito nenhum, não fiz nada. Fica com dó, cara. Vai ficando com dó de bandido. Vai ficando com dó de bandido pra você ver onde você vai parar, cara. Bandido não tem que ter dó. Bandido é na cadeia, acabou. Os caras não adiantam, não aprendem, cara. Saiu faz duas semanas, não deu duas semanas na cadeia. E voltou de novo.